Música Nós viemos para Olinda, alugamos um carro e viemos para o Nordeste rever os parentes, a cidade onde eu nasci e fui visitar a cidade de Acopiara e o carro deu problema no caminho ele deu problema e aí nós paramos na piscina e lá nós fomos roubados Em que local exatamente o carro deu defeito? Em Cajazeiras Cajazeiras, ele deu defeito lá aí o rapaz que estava ofereceu ajuda nós acreditamos na ajuda dele e assim como nós encontramos muitas pessoas bacanas muito boas mesmo a grande maioria nós tivemos a sorte de encontrar uma pessoa que ajudasse que fosse boa índole no caso do rapaz Ele falou o quebrancel? Ele falou que era da cidade de Patos, que ele tinha família, que ele era separado a mulher tinha muito ciúme, ele trabalhava em outra cidade ele morava de uma pessoa e trabalhava por aqui, pela região tinha uma oficina, uma oficina que tinha vários empregados e um filhinho, mostrou a foto do filhinho dele no celular e eles dois abraçados, que tinha problema então acabou envolvendo numa conversa e parecia, como ele tinha deixado o carro na oficina, então eu acreditei que ele seria uma pessoa honesta como é a fisionomia desse cara? ele é uma pessoa gorda, ele é gorda e mais ou menos 1,70m, jovem, 24 anos, bastante vivido, assim, entendia muito de carro tanto é que ele conseguiu tirar o carro do problema assim, rapidinho, né? que pra mim parecia coisa do outro mundo, entendeu? mas assim, eu gostaria também de dizer que foi maravilhoso, o pessoal acolheu de uma tal forma nós fomos muito, muito bem acolhidos pela cidade na pousada onde ficamos, o rapaz veio aqui, trouxe na cidade, levou, chamou o taxista pediu até, até pechinchou também o preço pra nos ajudar pra ir até a cidade, pra resolver o problema e ficou de voltar pra nos buscar aqui também então, outra pessoa que eu pedi apenas o número de um telefone, ela ligou pro amigo dela pra ajudar então, assim, encontrei muita coisa boa na cidade, mas infelizmente, a gente se depara com esses problemas que é um problema do Brasil, né? qual era o problema do carro? o carro, ele esquentou, ele esquentou, né? e a aventura não tava mais funcionando, algo assim, pelo menos que eu entendi, né? então... como vocês chegaram em Sônia? nós chegamos... como nós chegamos? aqui em Sônia aqui em Sônia nós viemos porque ele nos trouxe aqui, porque tinha um amigo dele da oficina que vinha fazer o conserto do carro então, por isso, nós viemos ficaram na pousada, aí ele saiu com o carro? é, isso, cara nos deixou lá, mostrou a oficina, mostrou a casa do dono da oficina e, na verdade, tudo era mentira em momento algum você desconfiou de que seria um plano? não, porque ele tinha um carro lá parado, que estava consertando na minha cabeça, o carro tava sendo consertado então eu confiei por completo, né? ele tava consertando o carro imagina, eu queria roubar um carro velho onde fica essa oficina com o Sousa? fica... não, é Cajazinha não, é Cajazinha é, nós viemos pra Sousa nós estávamos lá e ele trouxe pra gente pra Sousa por conhecer um amigo na oficina por morar a tia dele aqui, né? por morar a tia dele aqui, né? por morar a tia dele morava na rua de trás eu tomava na rua de trás você deixa o carro e você pega amanhã uma... o carro é segurado? é, segurado é, locadora é, locadora isso você não já consertou alguma vez? nunca nunca eu moro em São Paulo há 40 anos nunca sofri nenhum assalto porque sou natural de onde? sou natural de Itabaiana, Paraíba Ah, Paraíba Paraíba, né? aí eu saí com 10 anos aí de vez em quando eu volto pra pra ver a cidade demorei um pouco pra vir quando eu voltei percebi a Paraíba muito modificada, né? problemas sociais muito graves, né? apesar do conhecimento problemas sociais que... a gente fica muito triste, né? em ver que um país como o Brasil nunca acontece algumas coisas pobreza, né? aí o senhor registrou a queixa na delegacia e o que o delegado fala com o senhor? não, eu só fiz a ocorrência mesmo só B.O. eu fiz o B.O. tá bom boa só obrigado